Marcado, interromper gravação, desktop lista, OBS Fala galera, beleza? Aumento da taxa desativa, 11 flexão, volume 9, volume 85 Fazendo um teste aqui do tutorial Ensinar pra vocês como usar o MX Rigger Para minerar criptoativos X, RIG 6.7.2, 34 de 57, HTTPS, barra barra, subante ponto, org ponto, combat Entrar nele O minerador de criptoativos Aí tem um benchmark Aí tem o minerador 2 Esse aqui é o minerador que vai jogar direto lá na Binance Numa carteira da Binance, não é isso que eu quero Esse aqui é o minerador primeiro E esse aqui vai jogar dentro da MiniProRuby Que é uma pool de mineração Beleza? Aí, dou enter aqui Aqui galera, eu estou minerando Monero Que é uma moeda muito bacana pra mineração Porque nessa moeda aqui não entra ASIC Pra quem não sabe o que é ASIC E aqui já está aparecendo os RATS de mineração O RATS de mineração O RATS de mineração Por CPU, né? A monera só é minerada por CPU Não é minerada por ASIC, né? Como eu estava falando Só consegue minerar por CPU, né? Pelo processador Pelo Center Process Unit do computador Enfim, processador do computador Não minera também por placa gráfica Você pode até colocar a placa gráfica pra dar um auxílio Mas ele é um ativo que você minera mais pela CPU Quanto mais potência a sua CPU e a quantidade de núcleos e threads que a sua CPU tiver É melhor pra você minerar, beleza? E é isso galera, né? Eu estava aqui mostrando pra vocês Isso aqui vai começar aqui os RATS Deixa eu ver aqui o que você está mostrando Aqui eu estou... Aqui ó Aí para o horário que você começou minerar e tal E pode deixar aqui ó Eu acho que aqui está usando dois threads Você pode abrir ali o arquivo, né? De mineração e alterar Quanto threads você vai usar Por exemplo, aqui eu posso ir aqui Estou no minerador aqui ó Vou aqui em... Dar um aplicações Em editar Aqui ele está pra minerar Vou caminhar aqui Contrô o T Ó T2 No caso esse T ó Tem um hífen, né? Que é o menos No caso aqui são dois threads, né? Que está usando, dois núcleos, né? Enfim E mais pra frente aqui Ali está falando o nome da pool de mineração, né? Para onde está sendo mandado esses... Esses... Esses tokens, né? Essas frações de monero Que é uma moeda que é bem valorizada aí no mercado E esse aqui é a minha senha e meu usuário, né? Para poder entrar... Para onde vai ser enviado No caso, né? Para poder identificar lá na pool de mineração Beleza? Ali eu posso editar e colocar ali tipo 3 Se o computador tiver mais threads, mais núcleos, né? Você pode colocar 3, 4, né? Só que você tem que ficar ciente Que isso pode, né? Comprometer as peças da sua máquina, né? Com uma máquina nova Eu nem indico que você faça isso, né? Se for uma bem antiga também Se você está usando ela Já um bom tempo Já pretende usar ela por muito tempo Aí também não é muito interessante Porque aqui Está rodando aqui Em uma velocidade bem rápida Está processando muita coisa aqui Para poder validar os blocos de mineração Beleza? E é isso, galera, né? Fiz esse teste aqui Para mostrar para vocês Depois eu vou mostrar Como é que faz o cadastro Lá na Mini Pool Hub Como é que funciona na Mini Pool Hub E como você pode verificar O quanto você já minerou E o quanto você já ganhou Fazendo a conversão para real Beleza? Ah, tem outra coisa também Que você tem que ver É a parte da energia Que aqui no Brasil é cara Como eu moro aqui no interior É um pouco mais barato Mas assim mesmo ainda é caro Então tem que ver se compensa Apesar que todas as criptas Estão bem Com um valor bem elevado Principalmente o Bitcoin Pode ser que Aí onde você mora Mori É compensa minerar Pode ser que também não compensa Então tem que ver E é isso, galera Beleza? Fui Sprint 6.7XMXOBS26OBS E aí